Dá um ok aí, se a gente já pode jogar. Perfil do sobrevivente, pegamos tudo. Habilidade de Wukong a gente já tem, pá. Qual personagem que eu tô? Tatsuya. Mano, vou botar aqui uma Evelyn, talvez. Cara, vou deixar o Tatsuya mesmo. Na verdade, eu vou usar 1, 2, 4. Cadê 1, 2, 4? Aqui, ó. E aí, eu tô de Luqueta. Tira o Luqueta e bota a Moko. A Moko é boa pra usar com a 1, 2, 4, porque além de você cancelar o cara, ele fica marcado, sabe? Maneiríssimo. Beleza. Draquinho. Bota uma mochila de perna. Fechou. Rapaziada, eu só tenho que colocar uma roupa aqui, ó. Que é o Dino do Ano Novo. Esse daqui é o Dino do Ano Novo, tá ligado? Roupa do Réveillon. Ou eu uso essa? Tem que ser uma roupa branca, rapaziada. Né? Pra gente passar o Réveillon de branco. Ai, cara. Acabou. Aqui acabou. Fechou? Joga logo? Rapaziada, mais 5 minutinhos de podcast aqui, beleza? Floda aí. Frente Onicast, Frente Onicast. O cara falou pra eu jogar logo, mano. Ele tem que entender que eu faço o que eu quero na hora que eu quero e quando eu bem entender, tá ligado, mano? Você se ligou, meu truta? Mais 5 minutinhos de... Trolei, mano. Tava enganando os teladores, pô. Aí, ó. Tava enganando os teladores. Agora eu vou jogar sem teladores. Olha que maravilha. Os caras acham que eu ia ficar aqui falando? Toma. E aí, ó. Caiu ninguém, tá vendo? Estratégia. Conceito de estratégia. Estrategia. Cadê o verificado? Meu amigo, eu tô sem verificado já tem 5 milênios. Vambora. Bão, 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 bão. Formiga. Jogadora de Free Fire. Ai, moleque, dei só peito nesse cara, fio. Esse daqui tomou. Cancelado. Taquei o Serol nele. Boa. Amassei. Quase que eu faço um quartering kill, irmão. Vou gastar meu Tiva contigo não, na moral. Ah, eu não tava de Tiva. Fala em Serol, rapaziada. Acabando a live aqui, vou marchar pra casa do homem, mano. Marchar pra casa do Serolzeira. Aí de lá a gente vai pro Rio. Noites cariocas. Noites cariocas no Réveillon. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Aí eu volto dia 2. Já programei os vídeos, tudo no esquema. Pra vocês não ficarem sem conteúdo. Tá ligado? Programei umas lives de Rehan. Pra fazer enquanto eu tô fora. Tô brincando, eu não faço Rewan, não. É aquela famosa live gravada, né? Se vocês veem eu em live, enquanto eu estiver lá, até dia 2, é hack. É hack, mulher. Denuncia. Cadê geral? Ó, os caras já começaram a frear, já. Já ficou bolado, irmão. Mano, tem uma lenda aqui em cima. É pior que não tem nem como subir, né, cara? Tem que dar mó voltona. Olha isso, rapaziada. Meu Deus. Ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu, chat. Ah, o miserável tá caído, cara. Caraca, não é possível, irmão. 10 horas pra... Opa. Pezinho, pezinho com o meu parceiro aqui. Cara, minha unha tá grandíssima, mané. Toma peito, filho. Antes que pá, vem minha kill. Sentei o dedo, né? Vai que eu perca. É melhor eu matar com o peito do que eu não matar. Né, não? Quem nunca se confundiu com o inimigo? Pô, mané, mas... Foi feio, tá ligado? Eu concordo. Não vou tirar a razão de vocês de estar dando risada. Mas pensa comigo, eu tô há 10 minutos procurando o cara num CS ranqueado, que o mapa tem 10 metros de diâmetro, entendeu? E aí o único que eu vejo é meu inimigo, que também tá vindo seco procurando os outros. Eu acho que eu nem confundi, tá ligado? O que apitou foi o meu instinto matador, mano. Independente de ser amigo ou não. É igual o crocodilo, irmão. O crocodilo, ele não costuma predar da sua própria espécie. Mas bota ele uma semana lá, com fome. Entendeu? Eu tenho um ponto, chat. Eu tenho um ponto, né? Opa, aí, velho. Esses caras jogando é mó chatão, cara. Que CS pedra, velho. Isso aí é louco. Você nem deu até... Vou pra ranqueada, mano. Fiquei até triste. Toma, o Serol. Cancelei logo dois. Ah, sai daí, doidão. E, carai, tá com o bandeirão de guilda pra mim? Esse cara aí é telador, mano. Eu tô sem o... Eu tô sem banner e sem verificado. Como é que ele sabe que é o Freitonis? Suspeito. Tomou, tomou. Vai tomar logo o reportadão também. Reporta esse otário aí, ó. O Dark. Tá mandando um bandeirão de guilda, mano. Ganhou de graça, pô. Tá de sacanagem. Trinta dias. Trinta dias esse bandeirão pedra aí. Sai daí, louco. Ô, tá mandoado a savana americana. Vixe maria, o cara do meu time ficou puto, ó. O homem ficou doido. O homem ficou louco, irmão. Para aí, doido. Olha o barulho. Rapaziada, que tigrinho maldito. Bora. Deixa eu ver se eu pego esse Dark aqui pra ele ver o que eu... Ai, morri. Ai, que cara... Sem vergonha, mano. Olha o jeito que ele abriu ali. Na sagacidade, rapaziada. Derrubeu aqui, time. Derrubeu aqui, time. Mayday, mayday. Maravilha, os caras tão mandando risadinha pra mim. Tão valendo mais nada, irmão. Vai, Wesley. Botou a fogueirinha. Deixou salvar. E morreu. Caralho. Stonks. Primeiro você bota a fogueira, deixa eu salvar e depois você morre. Caralho, meu time. Qual foi, doido? Vamos deixar os caras ganhar de nós assim mesmo? Fácil desse jeito? Cara, o que eu pego aqui, mano? Eu acho que eu vou pegar uma XM8. XM of the Aches. Essa arma deve ser boa, né? Já que, tipo, é 4v4. Então é jogo rápido. XM8 vai cantar na lata desses abobados. Que ficam mandando bandeirão de guilda pra mim, mano. Fiquei bravo agora, velho. Ah, Freita, você também manda, mas eu tenho um porradeiro de leve e a marritada do Thor. Eu tenho ambos, entendeu? Parece que é outra parada. Outro patamar. Dá uma evoluída no drop aqui. Não, não. Eu tô evoluindo primeiro. Ô, Moreno. Pelo amor de Deus, mano. Você tá com... Ih, ele tá com mais que o que, ô? Toma aí. Peguei foi tudo também. Só de raio. Ah, velho. Que isso, velho. Caralho, que jogo feio da peste, irmão. Que jogo feio da desgrama, doido. Caralho, os caras ficam todos dentro de uma casa esperando os outros entrarem de 12, brother. Não, o que que eu tô jogando, moleque? Você tá ferrado com... Mano, eu vou try hard, velho. Ativei o modo, rapaziada. Dá um coletinho aí, time. Já era. Deu um colete, eu ganhei. Coletinho pro pai? Coletinho, turma? Por falar em colete, me lembra coletividade. Coletividade me lembra time. Time me lembra vocês, tá ligado? A gente tem que trabalhar em equipe, porque senão a gente vai perder pra esses botecos, velho. Pô, Wesley, o Diogo, uma kill. O quê? O quê? O quê? Eu sei que você quer abrir. Eu sei que você quer abrir, danado. Abre, doutor. Abre, doutor. Abre, doutor. Moreno, faz alguma coisa, por favor. Moreno, me salvou! Caraca, velho! Por que que ele não salvou, mano? Eu odeio jogar CS, eu só caio com boçal, mano. Caraca, velho. Lançaram um personagem novo no Free Fire. Noé, que só carrega animal nesse jogo, mano. Puta merda, o cara não tem QI, doido. Cabeça de pedra. Se vem um Noia, um louco da Zé, fuma a cabeça dele, porque é cabeça de pedra, cara. Noé, que doido. Eu vou acertar outra. Não, essa daqui não valeu, não. Para de falar palavrão. Pô, mano, catapimbas, meu. Macacos me mordam. Eu fiz tudo a jogada ali. Carambolas, derrubei o cara com capa, derrubei o outro. Eu tava cover, era só me salvar, entendeu? Droga, Jared! Oh, não! Pelas barbas do... Essa é muito boa, mano. Pelas barbas do profeta é a melhor. O que será que inventou isso? Vou dar um porradeiro, Nito, também. Olha esse porradeiro, rapaziada. Não corra, não. Tem um cara off, mano. Eita! Correi! Agora você vai esperar um Relong Kit. E finalizar minha skill. Sai da frente, defuta! Sai, defuta! Caralho, rapaziada. Forrei, mano. Na hora que eu cheguei, os caras voltaram. Que merda, hein? Nossa! Credo! Guarda ele e kill! Guarda ele e kill! Guarda ele e kill! Lá vai a frente, olha. Branca de neve. Ah! Moleque catanudo, mano! Ah! Sai do aberto, burro! Tá vendo que o cara tá streifando o... Boa! Joga pra esquerda, que aí ele não tem cover. Excelente. Cadê o cara? Ah, tá lá. A catana! A catana! Moleque! Fiquei um pouco nervoso agora, velho. Fiquei um pouco receoso de perder nessa gameplay. Pô, mano. Queria jogar de... Cara, vou pegar uma alpe, hein? Sabe por quê? Segundo round. Os caras não vão ter nem colete. Eu vou chegar de alpe. Plou! Ainda mais que a WMY. Pegar os caras sem colete, filho, é só uma. É só uma batucada e o samba acaba. É só um... Ai, ó! E o Nobruzeira já tá pelão. Não é não, doutor? Só bem com nós. Eita bailarina boa da peste, menino. Dando só sapatada, ó. Plou! 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 Pior amigo do eu, hein? Ai, que pixel. Peguei um Pericles maneiro aqui, hein? Deixa eu dar um suporte pra minha equipe. Moleque, essa animação é muito doida, mano. Relaxa que eu tô chegando, tropinha. Já, já eu chego aí. Calma aí, irmão. Caralho, não dá mais pra pular aqui. Olha esse cancelamento. Taquei o Serol no alto, ó. Hum, não pegou porque derrubaram. Boa time, boa equipe. É isso aí, equipe. A única coisa que eu fiz nessa partida foi pular em pneu. Na verdade, eu derrubei um, né? É, fala do Freight. Olha esse, melhor do mundo. O melhorzinho que tá tendo, rapaz! Dá uma Alpa aí, turma. O time também não tem nada, mano. Ovo duro. Dá umas duas pistoletas aí. Caso alguém rushe em mim. Obrigado, essa tiradeira aqui também serve. Vambora, rapaziada. Manter o ritmo. Manter o foco, mano. Eu sou mais nós. Nós somos melhores. Olha que cara maldito, mano. Tacando gelo pra trancar a própria equipe. O cara vai ligar a calma pra me xingar, porque o papel é que eu dei. Quem disse que eu ligo? Ai! Moleque, estou aí, mano. Forrei. Fala da forrou, chat. Forrou. Liguei outra W. Ué, meno. Eu, hein. Clica! Clicou, salvou. Boa equipe, boa equipe. Paparam minha kill, mas tá beleza, mano. Tá beleza. Eu vou aceitar essa papada de vocês aí. Bando de ladrão safado. Entendeu? Pra que um inimigo, um time inimigo, se tem um time desse aqui? A única coisa que sabe é trancar os outros no gelo e papar kill. E que eu podia estar de Nairi também, que eu ia trancar todo mundo. Então só ódio. Rapaziada, deixa o like, chat. Batei uma meta de 10k, hein. Bora bater a de 15, mano. Pra cima, pô. Deixa o likezão, mano. Faz a boa aí, turma. Moleque, tô gravadíssimo, filho. Tô num pixel aqui saliente. Tô parecendo um sniper. Tô parecendo um sniper. Toma, na bunda. Quebra o gelo. Cara, eu sou chato de alto, mano. Cara, não larga a mira nunca. Opa, cancelei. Tá aqui o cerão na boca de alguém aqui. Foi desse elemento, ó. Tá. 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 É a dupla da Alp, vira. Ai. Gelo, gelo. Gelo, gelo. Gelo, Teus. Gelo, Teus. Mata ele, Teus. Caralho, Teus. É um contra três. Eu vou perder duas Alp. Teus, não. Porra, Teus. Tá aditiva, Teus? Caramba, velho. Eu perdi duas snipers, mano. Eu não merecia isso, turminha. Que droga, velho. 4.200 moedas. Agora eu não tenho mais pra comprar outra. Que arma de um tiro tem aqui? SKS. Será que eu pego a SKS, rapaziada? Vou pegar uma Alp, hein? É, eu vou subir naquela biblioteca ali, psico, filho. Esqueça tudo. Esqueça tudo, né, vida? Vou jogar na biblioteca, plau. Vai ser só capa por cima da cerca. Steaks! Freitas, me ensina como fazer live no mobile? Irmão, tem algumas opções. Você pode comprar placa de captura pra espelhar. Você pode baixar um aplicativo, sabe? Só que você tem que pagar de qualquer forma pra ter uma qualidade legal. Placa de captura é o gato. Pesquisa aí pra você dar uma olhada. Como ela funciona. Aqui o Serol. Você leu. Ah, e se ele vai mais um pouco pra frente? Eu sou muito pro-player, velho, de Alp. Swim! Ele tá com uma poça e o Boteco... Caralho, que geração Nutella, mano. Na minha época, você fazia jogador de verdade, jogador raiz, tá ligado? Na minha época, a gente pelejava numa trocação, porque se caísse, era vala. Se caísse, não tinha coração, não tinha lojinha, não tinha Dmitry, não tinha Sônia. Entendeu? Caiu. Vala. Hoje em dia, a gente tem esses Boteco aí, né? Tem que se contentar. Olha lá, ó. Tacou a granada no XV. XV, hein? Esse nick aí danado. Eita, bicho burro da pele. Sobrou só o... Sobrou só o coitado do Catron. Que droga, mano. Não é possível que a gente vai perder pra esses caras. Tava 4x0, turminha. Você é doido? Eu vou largar a Alp, mano. Mas também, pô. Olha isso. 6 kills. 4 mil de dano do Freitiones. Bora fazer alguma coisa, rapaziada. Bora ajudar aqui, né? Você é doido, né? Desse jeito não tem condição, não. Cara, esse bannerzinho... O rosa é maneiro, hein, velho? Bem bonito. Gostei. Super velocidade. Tchau, barrigado. Tem ninguém aqui. Eu já logo vou porque eu sou doido. Não é, mano? Cadê todo mundo? Eu vou pelo gás. Ela nunca vai esperar isso. Tá vendo? Ah, cagar no mato e limpar o robo cortiga, boteca. Calma aí, irmão. Calma aí, meu consagrado. Muito cara aí. Caralho, super depressão. Cara, eu vou virar um bicho, mano. Eu vou virar um búfalo de três cabeças aqui nessa live, velho. Que time ruim, mano. Rapaz. Fiz a jogada perfeita, turminha. A menina tava marcando ali. Eu dei a volta pelo gás, né? Pra pegar ela de surpresa. Matei ela, tá ligado? Só que aí chegou os outros caras tudo junto. Porque nenhum do meu time conseguiu derrubar ninguém ali. O cara puxou uma carga extra. O cara já conseguiu cair, velho. Cara, que gelo. Um doador! Ah, rapaz! Ah, rapaz! Uau! There he killed! Foi triple, né? Sei lá quanto foi, meu irmão. Eu, mas quero saber quanto foi. Não sei, não quero saber. Eu tenho raiva de quem sabe, mano. Só sei que eu amassei, patrão. Eu amassei. Tá ligado? Eu vou jogar até mais uma. Fiquei empolgado. Vou jogar mais um CSS. Tá muito divertido hoje. Tá difícil, tá competitivo. Tá alegre. Tá maneiro, mano. Só que meu time não fala nada, né? Mas tirando isso, tá incrível. Roundzinho de pistola. Cai contra quem? Chapoca, Adriano, Elfas e Japonesa. Mob e Robzinho. Malvada e Missa. Olha. Cai com umas gatinhas. Fala se eu não amassei ali, turminha. Naquela... Naquele CS, mané. Botei pra atorar, irmão. Se não fosse eu naquele time, rapaz, a gente não ganhava nunca. Quando é pra dar peito, eu dou peito. Quando é pra dar capa, eu dou capa. Melhor eu morrer. Caralho, ninguém me rushou, mano. Que bando de freio. Agora vocês estão ferrados. Opa! Vai, Missa! Ah, ferrou. Vai, pochada! Caralho! Boa, Missa! Caraca! Ninguém segura a lenda, rapaz. Tela Foice. 10 metros de comprimento. Grande. Grossa. Gigante, moleque. Muito roubada essa... Caralho, ela tava com 10 de vida, mano. Só precisou de um tiro e uma foissada na nuca. Levou o round pra casa. Coisa boa. Fala, malvada. Tudo bem, minha vida. Monte na minha Lamborghini. Você já conhece aquela música do... Do Coldplay? I ranca, senac, sea from my shadow. You ready to pop in my Lamborghini Gallardo? Com quantos anos vocês descobriram que... A parte que ele fala Lamborghini Gallardo, ele tava se referindo ao carro. Caralho, tomei muito peito aqui, filho. Fiquei desnorteado, desnorteado. Freitone tá... Vai, filhote. Vai. Vai, vai. Você achou teu medo do seu, cara? Vai tomar, não sou a louca. Deixa eu subir nessa bomba aqui também. Ai, tô voando de galho em galho aqui, mano. Eu consigo chegar ali? Ai, não consigo. Óbvio também, né? Que ideia. Vai tomar, freitones. Uma lenda viva. Uma máquina de destruição. Nossa, coloquei a skin da bailarina. Acabou, chat. Aqui acabou, irmão. Não tem pra ninguém. Essa skin parece até que tem poder, mané. Mas, na verdade, o poder é o poder do Réveillon, né? Ano Novo, 2024. Eu vou passar de vermelho. Que é pra minha sense ficar muito cheatado no Ano Novo, né? Pra eu ficar 2024 com a taxa de HS lá em 90%. Só vou dar peito quando eu jogar de Trogon, que é impossível dar capa com aquela arma. Vambora, tropinha. O cara tá com a tag da minha guilda, tá legal? Dele nem imagina que tá jogando comigo, né? Certeza. Eu vou começar a trocar ideia com ele. E aí, mobzinho? Caiu aí, meu parceiro? Seu boteco. Ai, caralho. Me ajuda aí. Caiu também. Me ajuda, mobzinho. Pô, mobzinho. Corre, mobzinho. Vô, moleque. Caralho, você... Você é bravo. Mano, cancelei dois aqui. Relaxa, filho. Eu vou botar nele, se confia em mim. Aqui, ó. Aí, ó. Acabou, filho. Rebentei ele. Acabei com a raça dele, filho. E aí, Robzinho? Você sabia que era eu não, doido? Fala. Na hora que eu vi que tu caiu assim, eu falei, ah, deve ser telador, né? Tá com a tag da minha guilda, pá. Ai, eu te amo. Que isso, cara? Rapaz, até esse instante eu achei que tu era mulher. Não, tá doido. Tô jogando na conta da minha namorada. Eita, sua namorada está solteira? Uh, tá doido. Cuidado. Que isso. Caramba, que sorte, mano. Eu pensei que era fake, mano. É fake nada. Eu tirei o verificado faz tempo. Entendeu? Matei um. O cara trancou o amigo dele, mano. Te fudeu aí, danado. Vem aqui, cara vacilão, mano. O cara subiu e trancou o amigo dele, mano. Caralho. Ah, o cara... O cara foi subir a escada, deu de cara o gelo, velho. Meu Deus, que silicone, mano. Deixa eu pegar uma Alper aqui, velho. Tá nada, ele tá aqui, ó. Boa. Boa. Aê, família. Tamo jota, hein. Os caras são brabos, hein, rapaziada. Freit, olha MVP. Joguei três partidas de CS. Nas quatro foi MVP. Valeu, meu povo. Esse time aí era maneiro. Sabia que eles estavam jogando...